Olá, vestibulando, vestibulando, você quer mandar bem na FUVEST? É lógico que sim! Pois bem, a FUVEST em 2023 cobrou uma questão de filosofia cobrando da gente a lógica em Aristóteles. Vamos ver essa questão. O texto arsenalizado está aparecendo aqui em cima para a gente. Vamos ver ele juntos destacando alguns aspectos lógicos aqui, que são conectivos que a gente pode chamar. Então, todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Destaquei aqui o ponto central da ideia do Aristóteles, que a gente tem por natureza que deu saber. Aí vem alguns conectivos. Sinal disso, está dizendo aqui então, que é uma explicação para essa tese, um argumento para ela. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, novamente, está explicando a tese que a gente destacou logo no início do texto. De fato, eles amam as sensações por si mesmos, independente da sua utilidade. E amam, acima de todos, a sensação da visão. Aristóteles está então dando destaque aqui para a visão. Ela é a sensação que a gente mais ama. Por que, né? Aí ele vai explicar aqui, ó. Com efeito, é uma explicação de a visão ser tão valorizada por nós. Não só em vista da ação, mas mesmo sem nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo, também está aqui colocando um outro conectivo, né? Uma outra explicação. O motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações. E nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Então, a gente tem uma série de argumentos, que eu fui grifando aqui no texto para a gente, para defender a tese de que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. E é isso que o enunciado fala para a gente. Nessa passagem, a tese principal apresentada por Aristóteles é a de que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. O próprio enunciado dá essa informação para a gente, que essa é a tese. Aí a gente só precisa saber o que o texto está fazendo em relação com a tese. E a gente já viu na nossa análise. Está criando argumentos para defender essa tese. E aí o enunciado, continuando nele, né? Com base na construção do argumento, descrever a sensação da visão tem como função principal a seguinte tarefa. Alternativa A. Qual que é a tarefa do texto como um todo em relação à tese? Delimitar a tese? Errado. Não é delimitar a tese. Está querendo explicar, argumentar, oferecer bases para sustentar essa tese. A alternativa A está errada. A alternativa B. Explicar a tese. Opa! É interessante esse explicar a tese. Mas vamos ver todas as alternativas primeiro, antes da gente sair selecionando a alternativa B. C. Refutar a tese? Não. Aristóteles está defendendo a tese, não refutando ela. A gente refuta a alternativa C. D. Deduzir consequências. Não se trata de uma dedução. Ele não está querendo pegar uma ideia e ver o que ele extrai dessa ideia. Não nesse texto aqui em cima. Ele está utilizando do texto para fundamentar a sua tese. Ou para sustentar a tese. Faz sentido também. A alternativa B e E estão fazendo sentido aqui. Vamos ver agora elas com calma para poder excluir uma e selecionar a outra. A alternativa B está falando explicar a tese. Até aqui está correto. Mas, está dizendo explicar a tese mostrando qual o significado da tendência ao conhecimento. A gente vai, então, ter o conhecimento para usar a visão? Não é o contrário. A gente usa a visão para ter o conhecimento. E aqui a alternativa B parece que está invertendo. Está dizendo que é do conhecimento que vai vir a nossa visão. Isso não faz muito sentido também, não. A gente pode eliminar a alternativa B. A alternativa E está dizendo que vai sustentar a tese mostrando que o privilégio dessa sensação, a visão, se deve à sua relação com o saber. Quer dizer que a visão se relaciona com o saber. Isso Aristóteles está dizendo no texto. E é por isso que a gente pode afirmar a alternativa E como sendo a alternativa exata. Uma questão difícil essa, né? E, se você ficou com alguma dúvida, é compreensível. E aí eu te convido a escrever aqui nos comentários a sua dúvida e eu explico ela mais um pouco para você. E aí